Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Um aplicativo tem inovado o serviço de transporte de servidores públicos. É o Taxi Gov, que já gerou uma economia de mais de 60% para os cofres públicos. Pelo menos uma vez por semana, Patrícia precisa pegar um transporte para se deslocar no trabalho. Desde fevereiro, ela usa o Taxi Gov, um aplicativo para celular que pôs em prática o novo modelo de transporte do Serviço Público Federal. Patrícia tem na ponta da língua a vantagem do novo serviço. Ele é ótimo, ele é ágil, ele atende as necessidades do servidor. Você clica no aplicativo, já consegue fazer a sua... coloca o endereço e você consegue já ver o preço estimado da sua corrida e pede a sua corrida e aguarda o Taxi e é muito rápido. O Taxi Gov substituiu carros próprios e locados por Taxi, reduzindo custos e levando economia para os cofres públicos. Desde fevereiro, quando o Taxi Gov entrou em operação, foram feitas mais de 15 mil corridas, atendendo a quase 2.400 servidores. Nesse período, foram gastos 407 mil reais com os deslocamentos. Se o governo ainda usasse o modelo anterior, de frota própria e carros locados, esse gasto teria chegado a mais de 1 milhão de reais, uma economia de 60% para os cofres públicos. Se desonera de uma série de incumbências, como manutenção de veículos, abastecimento, contratos de motorista, administração de garagens, de equipes para setor de transporte. E nenhuma dessas dimensões fazem parte da atividade finalística do Estado. O Estado não deve existir para isso. Então, nós estamos eliminando essas funções acessórias para que as administrações possam se dedicar aos seus respectivos fins. Por enquanto, o Taxi Gov está disponível para servidores de 10 ministérios. Até janeiro do ano que vem, todos os 28 ministérios deverão usar o aplicativo. O novo modelo também vai ser estendido para autarquias e fundações. Ao longo de 2018, nós iremos aprofundar os nossos estudos, agora com a perspectiva de levar este modelo também para a administração indireta, para as autarquias, para as fundações e, inclusive, colocar este modelo à disposição de outras unidades da federação, caso considerem oportuno aplicá-lo em seus respectivos contextos. O Programa Nacional de Alimentação Escolar atende mais de 150 mil escolas e cerca de 40 milhões de estudantes em todo o país. Só neste ano, vão ser investidos mais de 4 bilhões de reais no programa. E para valorizar o trabalho das merendeiras, estão abertas até esta quarta-feira as inscrições para o concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar. Nesta escola de Brasília, uma das atividades dos alunos foi dança junina. E para repor tanta energia gasta com as brincadeiras, é só mesmo um lanche especial preparado pelas merendeiras Maria e Verônica. A criançada aprova o cardápio. Cauê, o que você está achando do lanche? Muito bom. Eu gosto muito do arroz doce daqui, é feito com muito amor. Um dia eu comi uma canjica que estava deliciosa. As merendeiras dão a receita para que a refeição caia no gosto dos alunos. É amor, é muito amor. A gente faz com amor, como se estivesse cozinhando na nossa casa, para os nossos filhos. E assim, o cardápio vem da secretaria, mas a gente sempre acrescenta um tempero a mais, para ficar mais saboroso. Todo dia é um arroz, uma salada, um feijão, uma carne, outro dia uma galinhada. Outro dia é um baião de dois, o lanche a gente faz arroz doce. E as merendeiras de escolas públicas de educação básica de todo o país vão ter oportunidade de apresentarem suas receitas em um concurso nacional promovido pelo Ministério da Educação. Entre os prêmios estão dinheiro, cursos e viagens internacionais. O objetivo do concurso é fomentar, é valorizar o papel das merendeiras e merendeiros que atuam na execução do PNAE. Para participar do concurso, as merendeiras precisam estar devidamente regularizadas, junto à sua escola. Qualquer merendeira ou merendeiro de qualquer escola pública da Educação Básica do Brasil pode participar. Para isso, basta acessar o nosso site, melhoresreceitas.mec.gov.br e a merendeira precisa então entrar com seu CPF e o código INEP da escola. A escola precisa estar devidamente regularizada, junto ao censo escolar do governo federal. Vão ser selecionadas as receitas mais caprichadas de cada região. Para chegar com chances de vitória, uma das dicas é usar alimentos locais, produzidos pela agricultura familiar. Todas as merendeiras que passarem da primeira fase vão ganhar certificado de participação. Vai avaliar desde o sabor dessa receita, a participação, a inclusão de alimentos regionais que caracterizem a cultura local daquela região em que a escola está localizada. É importante dizer que as merendeiras devem sempre considerar os alimentos produzidos localmente. Porque uma das nossas diretrizes na alimentação escolar são exatamente os alimentos produzidos pelo pequeno agricultor, pelo agricultor familiar. Termina hoje o prazo para participar da lista de espera do programa Universidade para Todos. As inscrições devem ser feitas em siteprouni.mec.gov.br. O prazo foi aberto na última sexta-feira e nesta edição são oferecidas mais de 147 mil bolsas de estudo, integrais e parciais, em instituições particulares de ensino superior. Para participar, é preciso ter feito o Enem de 2016 e ter tirado no mínimo 450 pontos na média das notas do exame. E a Receita Federal liberou a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda. Estão incluídas também restituições de 2008 a 2016. Ao todo, são quase 3 bilhões de reais. Os depósitos serão feitos em 17 de julho. A consulta pode ser feita no site da Receita ou pelo Receitafone, no número 146. O contribuinte encontra também as informações em aplicativos da Receita Federal para tablets e smartphones. Nós ficamos por aqui e voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto